Recai sobre nós, sobre o meu colega de presidência, senador Omar Aziz, e sobre o relator, o senador Renan Calheiros, enormes responsabilidades, assim como para todos os demais colegas efetivos, membros efetivos e suplentes dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Nenhuma Comissão Parlamentar de Inquérito, colegas, nenhuma na história do país, desde a República, lembremos que a primeira CPI que teve neste Congresso Nacional foi no ano de 1954, a CPI da última hora, nenhuma tratou diretamente sobre o impacto da vida e da morte de brasileiros e brasileiras. A CPI inicia sobre o espectro de mais de 380 mil brasileiros que já perderam a vida, sobre a responsabilidade de mais de 380 mil famílias enlutadas, que isso inspire a nossa atuação aqui. Eu sempre repito, e a frase da minha é do meu colega de bloco parlamentar, que muito me honra estar comigo na CPI, senador Alessandra Vieira, nenhuma Comissão Parlamentar de Inquérito investiga pessoas, investiga fatos. Os fatos devem levar as pessoas, as pessoas que foram responsáveis pelos fatos. O objeto dessa Comissão Parlamentar de Inquérito é investigar ações e omissões no combate e no enfrentamento à pandemia da Covid-19 e os fatos conexos que tem em relação à utilização de recursos federais. Quero também aqui destacar o que dá luz à CPI não foi uma decisão judicial, foi a vontade das senhoras e dos senhores senadores. Foram 34 senhoras e senhores senadores que assinaram o nosso primeiro requerimento de 13 de janeiro. Um destes, de boa memória para todos nós, muito me honra o requerimento que iniciamos a coleta de assinaturas, ter tido a assinatura do colega Major Olímpio. Apensou-se a esse o requerimento de autoria do senador Eduardo Girão, com a assinatura de outros 40 e tantos senhoras e senhores senadores. Faço a referência ao Major Olímpio, porque eu acho que a memória dele deve estar presente na nossa atuação aqui. Eu acho que a memória de tantos e tantas brasileiros que perderam a vida devem ser honradas por nós na atuação dessa CPI. Eu falo do Major Olímpio porque lembro da atuação de sua excelência quando o então ministro Pazuello esteve presente no plenário do Senado. A firmeza das indagações que Olímpio teve naquela circunstância. Essa CPI, e quero assegurar a vocês, não será de governo, não será de oposição. É a CPI ter que buscar os fatos que nos levaram a uma situação que é indubitável. Nós somos o país, o segundo país do planeta que mais mata pessoas por Covid-19. Na média, por um milhão, nós somos o que mais matamos nas três Américas. Há duas semanas, de cada dez humanos que morreram de Covid-19 no planeta, três foram brasileiros, um país que corresponde a 2,7% da população do globo e foi responsável, há duas semanas, por 30% das mortes de Covid-19. Não me parece que isso é um dado à toa. Me parece que tivemos responsabilidades para chegar até aqui. E é isso que temos que, aqui, trabalhar e investigar. Talvez essa CPI, talvez, que eu acho que trará, não traga uma vacina, uma dose de vacina a mais. E eu acho até que trará. Mas essa CPI tem a obrigação de investigar por que ainda não temos as vacinas. Por que não temos as vacinas necessárias desde dezembro ao janeiro. Talvez essa CPI, aliás, essa CPI, não recuperará as vidas que foram perdidas. Mas essa CPI tem que investigar se essas vidas poderiam ter sido poupadas. Se essas mortes poderiam ter sido evitadas. Se as medidas necessárias, por parte de todos, de todos, de todo o poder público, foram tomadas. Que Deus abençoe a nós, a todos os membros dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, que façamos um trabalho que honre, que honre a memória dos três colegas daqui, que perderam a vida em decorrência da pandemia. E, em especial, que honre a memória dos mais de 380 mil brasileiros. Que ela seja também em homenagem às hoje mais de 380 mil famílias brasileiras que estão enlutadas.